RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, iremos tratar sobre uma forma de comunicação muito específica e também muito importante. A aula de hoje será sobre a comunicação que desenvolvemos usando o nosso corpo. E a este tipo de comunicação, damos o nome de linguagem corporal. Você costuma gesticular enquanto fala? Conhece alguém que o faz? Já respondeu alguma pergunta por meio de gestos, como, por exemplo, balançando a cabeça ou a mão? Todas essas formas de comunicação que criamos sem nos valer de palavras, ou seja, sem usarmos palavras, damos o nome de linguagem corporal. Vocês saberiam responder sobre o que é linguagem? Podemos dizer que a palavra linguagem significa maneira particular de se comunicar e capacidade natural da espécie humana para se comunicar, ou seja, a forma que usamos para nos comunicar. E dentre essas formas, como palavras e sons, temos os gestos, e na aula de hoje trataremos justamente sobre este tipo de linguagem, que damos o nome de linguagem corporal. Podemos dizer que a linguagem corporal é uma forma de comunicação por meio de movimentos e expressões com partes do corpo, como nesta imagem, que podemos ver três pessoas que estão aparentemente conversando e se comunicando entre si. Para isso, além de palavras, estas pessoas estão usando de movimentos com as mãos, ou seja, gestos e expressões faciais. Esta maneira de se comunicar por meio de gestos e da fala é ainda melhor que ambos separados, considerando que uma forma ajuda a outra. No momento em que estamos conversando, podemos usar partes do corpo para nos comunicar, como a cabeça, onde podemos negar, afirmar, demonstrar alguma dúvida, e isto por meio de movimentos que podemos realizar com a nossa cabeça. Podemos usar o nosso rosto para demonstrar medo, felicidade, dúvida e tristeza por meio de expressões faciais. Podemos usar os nossos braços, que nos auxiliam durante a fala com gestos e movimentos. Podemos usar nossas mãos para gesticular, dar direções e respostas negativas e afirmativas. Podemos usar o nosso tronco, movimentando nosso corpo e dando maior ritmo à nossa fala. Nestas imagens, podemos notar alguns exemplos acerca do tema de nossa aula. Na primeira imagem, vemos três figuras em que podemos determinar tipos de linguagem corporal. Na primeira figura, vemos um rapaz que está aparentemente preocupado, e isto dizemos com base em sua curvatura do corpo e a mão em sua cabeça. Nas outras duas, vemos dois rapazes com os braços abertos e suas mãos indicando que algo está sendo demonstrado. Na segunda imagem, vemos duas pessoas que estão aparentemente conversando. E isto podemos deduzir por vermos que uma pessoa está de frente para a outra e que estão movimentando seus corpos e suas mãos por meio de gestos. E isto podemos notar também pela curvatura de seus corpos. Olhando nas próximas imagens, vemos primeiramente uma mulher aparentemente preocupada, isto podemos dizer com base na mão que leva o rosto. Logo abaixo, vemos uma moça que aparentemente não sabe de algo, ou seja, que tem uma dúvida. E isso vemos por ver os seus braços abertos e sua face de desconhecimento. Logo acima, vemos algumas pessoas conversando. E nesta imagem, podemos deduzir que este rapaz que gesticula com o braço pode estar dando informações a estas duas mulheres que podem estar com um mapa em suas mãos. Logo abaixo, vemos uma mulher que está aparentemente esperando por algo. E isto deduzimos de acordo com sua face e seus braços cruzados. Nestas imagens, vimos diferentes e frequentes formas de linguagem corporal. E você, já usou alguma destas formas? Já se valeu de gestos de confirmação e negação para responderem a algum colega ou familiar? Já virou os olhos para pensar? Conseguem se lembrar de outro gesto? Não deixe de prestar atenção em seu redor se as pessoas estão gesticulando e usando o seu corpo para comunicar. Ficamos por aqui na aula de hoje. Ótimos estudos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!